Fala seus loucos, sejam bem-vindos ao Tio Players, eu sou o Sandalias mais uma vez, estamos aqui e vamos falar sobre esse filme chamado Contato Visceral, um novo filme da Netflix, produzido pela Netflix mesmo, vai ter spoilers obviamente, não sei que não me vejo o filme e depois venho aqui, que é um filme meio confuso pra mim, eu achei o filme um pouco... Que isso? Que isso, Dora? Tá louca? É um filme meio confuso e tudo começa com um cara, um barman chamado Will, que tá lá tranquilando dentro do bar da Rose, e esse bar tá lá tranquilando, ele tem tipo um caso com uma menina lá chamada Alice, que arranjou um namoradinho e ele fica com ciúme, que isso, Dora? Tá doida? Cozinando? Daí... Daí ele... Que isso, Dora? Que que tá vendo aí? Então tá bom... Daí ele fica tendo esse... Teve um casinho com ela e ele é casado com a outra mulher lá... Daí ele fica com ciúme e tal... E nesse dia que ele tá lá, tem uma briga no bar do Eric... Briga lá com os bêbados lá também... Parece tudo amigo, daqui a pouco o carro brigando... Esse cara mete uma... Uma garrafada na boca dele, quase um corte gigantesco... Daí... Daí eles conseguem apartar a briga, esse namoradinho dessa menina, dessa Alice... Vai lá e aparta a briga, eles conseguem tirar a garrafa da mão do cara... E esse Eric bate no outro cara um monte... E o cara sai tudo quebrado e acaba... Saindo todo mundo do bar e ele fica meio desnorteado também... Daí fecha o bar e tal... Vai pra casa, acha a mulher dele lá... Dormindo e tenta um contato com ela... E ela não quer nada com ele mais... Mas não fala... Daí ele dorme e tal... Acordou... Sempre que ele tem uma rotina de ficar indo nesse bar... Ele trabalha no bar, mas vai no bar todo dia também... Todo dia tá no bar... De manhã tá no bar, de tarde tá no bar... De noite tá no bar... Todo dia tá no bar... Daí tá... Beleza... Ele vai lá ver o amigo dele, o Eric... Isso aí... Tira que cortar da cara com a garrafa... O cara tá com um corte grande na cara... Dormindo... Como se nada tivesse acontecido... Foda-se o corte, né... Não vai no hospital... Não faz o tour... Não faz bosta nenhuma... Mas como é que vai infeccionar... Pegar... Explodir a cara dele, né... Beleza... O cara não tá nem aí... Fica lá dormindo... Ele vai embora... Ele volta pra vida dele lá no bar e tal... Tô aqui... No dia que aconteceu essa briga... Tinha uns... Os adolescentes lá... Deixaram cair um celular... Daí algo aconteceu... Com alguém deles com o dono do celular... Ou com alguém conhecido do cara do celular... Né... Que... Que começou a haver algum tipo de fantasma... Alguma coisa assim... Né... E depois o cara apareceu morto... Né... E teve filmagem... A cabeça cortada... Uma coisa saindo dentro da cabeça... Daí começa... Ele começa a ver umas baratas... Os negócios andando pelo truco até canto... Ele começa a alucinar com essas baratas... Então... O corpo dele também... Ele quase bate o carro... E ele começa a ficar cada vez mais possessivo... Com essa menininha aí... Essa Alice... Que tá com o cara lá... Que não quer mais saber dele... Que é... Porque ele é casado... E ela... Arranjou... O namoradinho dela... Daí... Ele fica cada vez mais possessivo com ela... E ela... Fica... Fugindo dele... E ele vai atrás... E quer alguma coisa... Ela não quer... E fica ali... Possessão... E não se separa da mulher... E... Daí começa... A mulher dele começa a ser ameaçada... Por essa coisa... E... Que eles ficam olhando... Tipo um hipnotizado dentro do computador... Tipo um túnel... Tipo um túnel... Sei lá... Uma coisa meio estranha... Daí eles ficam olhando... Hipnotizado... E ficam sentado lá o tempo... A mulher se mija toda... De uma parte lá... Que ela manda uma mensagem... Ai... Tem alguém aqui na casa... Nem o outro moleque que morreu... Mandou... E ele sai correndo do bar... Tá trabalhando... Sai correndo do bar... Vai chegar em casa... Não tem ninguém... Não vê nada... Vê só a mulher sentada... Na frente do notebook... Pálida... Né... Se mijou... Que quiser se mijar... Descagada toda... Sentada no banco... Né... Até que ele vai dar um banho nela... E sai uma substância estranha... Dentro dela... Tipo um... Uma água suja... Né... Não entendi muito bem... Eu fui um pouco confuso... Eu não consegui captar o que que é... Se é por causa do celular... Se é por causa de mensagens... Se é por causa de alguma coisa... Não entendi muito bem... A ideia do filme... Daí... Vai lá... Vem... Ele quer separar da mulher depois... Porque acho que ela tem medo dele... Também ele quer a outra... Alice... A Alice também já não quer mais ele... Daí ele fica tentando ela... Tentando a outra... Ele quer separar da mulher... Não consegue... No final briga com todo mundo... Briga com a mulher dona do bar também... Meio que se demite... É... Do bar... Porque xinga ela... Manda lá a merda... Né... E... E fode a vida dele inteira... Perde a mulher... Perde a casa... Perde a... A amante... Perde o emprego... Perde tudo... Daí... Chega lá nesse Eric... Que foi aquele que... A garrafada na boca... Cortou metade da boca dele... Chega lá e fala assim... Ó... Vou ficar um pouco na tua casa... O cara tá lá deitado... Né... E ele tinha... Esse Eric tinha ligado... Pra ele... Né... 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 Numa noite anterior... Dizendo pra ele lá... Que tinha um presente pra ele... Né... Beleza... E esse celular... Que ele achou... Né... Ficava... Ele ficava recebendo fotos... Mensagens... Dos caras... Né... Perguntando sobre o Eric... Perguntando sobre as coisas da vida dele... E mostrando umas imagens perturbadoras... Uma cabeça... Fazendo... Uma coisa adentro... Um monte de barata... Um monte de morte... E coisa muito louca... Né... Beleza... Daí tá... Daí chega lá... Ele vê esse Eric... Deitado... Que ele corta na boca... Daí... Daí não entendi muito bem essa parte... Tipo... Ele... Vai se encher de barata... Que um tipo... Matar... O Eric ia morrer... Né... E ele engole... Alguma espécie... Alguma coisa... Um verme... Um parasita... Uma coisa que entra dentro dele... E aí acaba o filme... Como se era... Tipo... Passando alguma coisa pra ele... Que o Eric era tipo... A incubadora... Tipo... Um embrulho... Desse bicho aí... Dessa coisa... E eu não entendi muito bem... É um filme... Muito confuso... Eu não entendi muito bem... Como é que funciona aquele filme... O cara no finalzinho do filme... Tipo... Engole um verme... Um verme... Uma coisa que entra dentro da boca dele... Tipo... Como se passasse o parasita pra ele... E agora ele é o próximo... A morrer... Com esse parasita aí... Cortar a cabeça dele... E passar pro próximo... E ele é tipo... O próximo na lista... Ele é o próximo que... Que pode fazer... Transferir esse... Esse bicho aí... O filme meio confuso... Não entendi... Me chama Contato Visceral... Recomendo vocês a ver... Se vocês entenderam... Alguma coisa diferente de mim aí... E... Dá o seu like... E... Tchau!